Mas ao mesmo tempo, eu pude ver que a importância da gente ser muitas vezes o primeiro, que seja na família, no grupo de amigos, a ir atrás da educação, ir atrás de oportunidade, e não somente ir sozinho, né? A corrida, ela já é difícil solo. Se a gente consegue um grupo de pessoas que também tem a mesma visão, cara, melhora muito, melhora muito. Por isso que eu falo hoje, quando a galera pergunta, muitas vezes, pô, qual que é pra você um pilar pras coisas darem certo? Eu falo, cara, tipo, muita garra e desejo, você ter pessoas boas, quando eu digo pessoas boas, não é tipo assim, ah, o Miguel vai falar assim porque eu quero ouvir. Muitas vezes o Miguel vai ter que falar uma parada, tipo, pô, você tá vacilando nisso aqui, eu vou ficar bolado? Vou. Mas ele tá falando, tipo, de verdade pro meu bem, então ter pessoas que não vão só aplaudir, mas vão te chamar de canto e dar orelhada, e ao mesmo tempo, é, entender se aquilo faz parte da tua essência e se aquilo de fato, tipo, tem a ver com a mudança que você quer gerar no mundo. Te alimenta, sim. Exato. Foi até um papo que a gente teve, boa, engraçado o papo, o papo tá ali. Foi o papo que a gente teve sobre a chave, né? Essa é o original demais. Até você me perguntou, pô, qual que foi a virada pra você? A virada pra mim, no sentido até incluindo ainda mais um coach, foi, eu tava em ascensão, tava tendo oportunidade de emprego, tava ganhando bem, tava saindo do meu meio social, andando com a galera que, pô, mano, eu era o único que ia pra casa de ônibus depois, de carro, e aí, como se fosse tipo um ápice, né? E aí, pra mim, na época, era isso. E aí, quando eu parei, eu falei, pô, o que que eu tô deixando, né? Eu fui confrontado por um moleque lá da minha quebrada, que estudou comigo, e ele falou, pô, mano, você tá ricão, abandonando uma quebrada? Tipo, ricão, sabe? Tipo, ricão, nossa. E aí, eu fiquei pensando, pô, verdade, né? O que que eu tô fazendo? Eu tô no meu egoísmo construtivo, indo atrás da minha educação, indo atrás de oportunidade, indo atrás de crescer no emprego que eu tinha na época, mas aquele desejo de, tipo, assim, pô, eu posso colocar dois, três dos meus aqui, sabe? E aí, foi quando, ao mesmo tempo, já tava acontecendo um movimento que eu falo que eu fui arrebatado, né? Isso é uma palavra muito evangelizada, mas arrebatado porque existiam vários jovens da quebrada, assim como eu, quando tinha 14 anos, com o mesmo desejo de ter essa mudança social e econômica na quebrada. E eles não queriam, muitas vezes, ir pro lado da música, do futebol ou de barbearia. Os moleques queriam, de fato, poder fazer o que eles quisessem, sabe? Tipo, trabalhar de casa. Sim. Isso é louco, porque isso era algo que eu queria muito no passado, mas eu não tinha uma referência. E, de repente, essa molecada, sabe, ir lá no Instagram e falar, e você tá na quebrada, os caras falam, pô, mano, dá pra fazer isso daqui de onde eu moro? Como é que você vai falar que não? Isso é louco. Como é que tá desejoso querendo aquilo? Tá querendo, exato. Ou, que nem a gente compartilhou também, meninas que estão começando a desenvolver e programando de celular dentro do ônibus. Pô, mano, você é louco, olha isso. Olha o tamanho do desejo. Olha a garra, sabe? Aí, obviamente, dentro dessa nossa jornada, a gente, mais uma vez, dentro desses pilares, távamos entre boas pessoas e, ao mesmo tempo, de pessoas que também acreditavam no que a gente acredita, né? Que é essa mudança. E aí veio o papo, veio vocês. É engraçado, né? Porque eu, resumindo tudo, né? Em dois minutos, sintetizando. Mas o Code vai fazer três anos ano que vem. Da hora. Mas 2022, assim, eu posso dizer que foi, literalmente, o ano que a gente sempre fala lá, né? O ano de plantar e o ano de colher. E, moleque, 2021 foi plantando e colhendo. Eu não sei o que aconteceu aqui na Fazenda Feliz. Fazenda Feliz. Tipo, cara, tava vindo e está vindo muitas oportunidades, né? E até abrindo um parênteses muito louco. Eu, esse ano, nós tivemos a oportunidade, junto à Prefeitura de São Paulo, de ir para um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. É um evento que, pô, mano, eu sempre achei maneiro. Mas, ao mesmo tempo, sabe uma parada distante? E, de repente, estávamos nós, né? Lá, em Lisboa, falando, dá mais um Code lá na Web Summit, para os gringos. E a galera, tipo, como assim, né? Só faltaram falar, pô, mas no Brasil tem isso, sabe? Tem internet? E eu, tipo, mano, lá tem gente pra caramba, esse moleque tá arrebentando. E, ao mesmo tempo, gerando mais oportunidades e criando referências. Que eu falo que, pra nós, estar lá foi fundamental. Até por conta de ter conhecido o pessoal do Sebrae. A galera realmente que muda, né? Lá em cima. E poder ser referência para outros países da Angola, da Nigéria, que estavam presentes no evento e falaram, pô, os caras estão fazendo essa diferença lá. Por que não também fazer isso no meu país? O Pode Sonhar é uma produção do Oxe e Poder 360 para o Poder Empreendedor. Uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pode Sonhar é o apoio do Sebrae. Tchau, tchau. O que é isso?